Começa hoje em Porto Alegre o 20º Campeonato Mundial de Atletismo Master. Pela primeira vez a competição ocorre na América do Sul e reúne atletas de 82 países. No dia do professor, exemplos de quem se dedica a educar pessoas. Consulta pública vai definir nova área de preservação ambiental em Porto Alegre. Boa tarde. Porto Alegre recebe hoje a maior competição esportiva mundial dos últimos 50 anos. O Mundial de Atletismo Master, que acontece a cada dois anos em alguma cidade do mundo, tem abertura oficial às 7 da noite no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7. Mais de 4 mil atletas de vários países estão inscritos. A disputa também acontece em mais cinco pontos da capital. Trabalhadores na pista para os ajustes finais. Já no ginásio, amanhã foi de credenciamento dos atletas vindos de diferentes lugares do mundo. E para muitos, é a primeira competição internacional. Já fiz quatro sul-americanos e minha família é daqui do Rio Grande do Sul, é de Bajé e de Pelotas. Então eu estou dentro da minha segunda casa. Aqui vengo, carreiro, seja como seja. Há exemplo de grandes eventos internacionais. O êxito na realização do Mundial de Atletismo em Porto Alegre passa pelo importante trabalho dos voluntários. A organização do evento selecionou mais de 500 pessoas para os 12 dias de competição, entre elas a Ana Ágata. Eu achei que era uma oportunidade de eu mostrar a minha vontade de participar disso tudo, junto com a minha cidade de Porto Alegre. Sediado pela primeira vez na América do Sul, o evento vai reunir mais de 4 mil competidores de 82 países, divididos em 14 categorias. Dos 35 aos 100 anos, os atletas vão disputar em 27 modalidades esportivas. É a maior competição que o Rio Grande recebe na sua história. Estamos inaugurando uma pista nova de atletismo com certificação internacional e feita num tempo recorde, em 90 dias, pelo sistema de RDC, regime diferenciado de contratação. Então estamos extremamente orgulhosos. Já é o grande legado que fica deste evento. Como a amizade. Eu vengo a ganhar primeiro a amistade. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realiza até o dia 30 deste mês, uma consulta pública para definir a criação de uma nova unidade de conservação em Porto Alegre. É o Refúgio da Vida Silvestre. Esta área de 54 hectares, na Estrada das Quirinas, no bairro Lamy, é uma das novas unidades de conservação da natureza, protegidas pelo poder público em Porto Alegre. O terreno foi adquirido pela Prefeitura há dois meses e conta com diversas espécies da fauna e flora brasileiras. É um grande remanescente de Mata Atlântica, de Porto Alegre. Tem áreas também no topo de criação com muitas espécies endêmicas ameaçadas, inclusive espécies nova para a ciência. E também animais. É um grande local de bugios ruivos, que são animais ameaçados de extinção. O Executivo espera agora o resultado da consulta pública para conhecer a opinião da sociedade sobre o Refúgio da Vida Silvestre e pôr em prática a construção do local. Com o uso restrito, o refúgio será usado para pesquisa científica, atividades de educação ambiental, ecoturismo e caminhada. A proposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é criar em uma área de 15 mil hectares, na zona sul de Porto Alegre, um mosaico de unidades de conservação. Fazem parte destas unidades o Refúgio da Vida Silvestre, a Reserva Dulami, duas reservas particulares e três aldeias indígenas, além de uma área de proteção ambiental. Depois do resultado da consulta pública, será estabelecido o cronograma de ações para a criação do Refúgio da Vida Silvestre. A previsão é que o local esteja concluído até 2015. Nós já começamos a trabalhar nos projetos de construção da sede, equipar a unidade, fazer todo o estudo do manejo, que vai ser o regramento de utilização desse local. E a consulta pública está disponível no site www.portoalegre.rs.gov.br.isman Os bancos privados, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil retomaram as atividades nesta terça-feira em Porto Alegre e na região metropolitana. A greve dos bancários durou 26 dias. O Banrisul permanece paralisado. A categoria negocia com a administração um plano de carreira. Também continuam em greve algumas agências públicas e privadas de Uruguaiana, na fronteira oeste. Já os funcionários dos Correios começam a compensar os dias da paralisação. Cerca de 2,4 milhões de correspondências estão com a entrega atrasada. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os funcionários terão que recuperar o período sem o trabalho, com a adição de horas extras diárias ao trabalho habitual. A CIDA é o intervalo. O desafio de educar crianças desde as primeiras séries até pessoas com mais de 80 anos. Dia do Professor. Homenagem a quem se dedica à formação da sociedade. O Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre assinaram hoje a proposta de manifestação de interesse para a construção do metrô da capital. A PMI estabelece 90 dias para empresas interessadas no projeto apresentarem estudos sobre o desenvolvimento da obra, a infraestrutura e a operação do serviço. O documento define as diretrizes mínimas de traçado e infraestrutura do serviço do metrô, que poderão ser qualificadas e ampliadas, conforme as propostas de viabilidade técnica e financeira apresentadas pelas empresas. Nós precisamos ter um metrô que, em primeiro lugar, ofereça segurança, agilidade, que permita que possamos atender a demanda de, no mínimo, 325 mil passageiros por dia. As estações não podem ser nem muito acanhadas, mas, naturalmente, devem estar de acordo com os valores que hoje o poder público coloca à disposição do empreendimento. A nossa meta é iniciar logo esse trabalho, resolver ele a bom termo nessa etapa da PMI, lançar edital mais brevemente e ter, de fato, a resolução de qual empresa ou consórcio vai realizar a obra. Esta é a última semana para se inscrever no vestibular da URGS. Quem quiser participar do processo seletivo 2014 deve realizar o cadastro no site oficial da Universidade. A taxa é de R$ 100. O local das provas estará disponível no site do concurso a partir do dia 11 de dezembro. Mais de 5.400 vagas serão disponibilizadas em 89 cursos de graduação. No Rio Grande do Sul, a profissão é exercida por mais de 79 mil pessoas. Um ofício que apresenta caminhos, muda perspectivas de vida, faz nascer e renova os sonhos. A matéria que você vai ver a seguir mostra o quanto aqueles que estão na linha de frente para espalhar o saber merecem ser lembrados nesta data. Nos primeiros anos de vida, na adolescência ou na maturidade, lá estão eles, os principais agentes do processo educacional, a alma de qualquer escola. Por mais que a tecnologia evolua, nenhuma máquina será capaz de substituir o professor. E neste dia dedicado aos mestres da educação, nós vamos conhecer uma aula diferente. Quando se entra na sala do professor Arthur e vê que o que ele tem na mão é um peixe, logo se pensa que esta é uma aula de ciências. Mas não é nada disso. Esta é uma disciplina de história. De uma maneira geral, os alunos já têm um interesse bastante grande pelo Antigo Egito, em virtude das lendas que tem, desse fascínio que as múmias exercem. Então, eu percebo que eles ficam bastante curiosos para saber o que a gente vai fazer com essa múmia, com esse peixe. Então, eles ficam perguntando quando é que a gente vai voltar a ver a múmia, quando é que vai terminar esse processo todo. Então, eles ficam bastante curiosos. O projeto foi desenvolvido pelo próprio professor Arthur em 2008, quando ainda lecionava em outra escola. A ideia é que, através da curiosidade, uma história complexa, que envolve política, cultura, ideologias e crenças, como a do Egito, possa ficar mais atraente para os alunos. E não é que deu certo? Eu gosto muito do que ele ensina sobre os faraós e eu gosto muito dessa aula que ele faz sobre o peixe. Não é aquela aula enjoativa de explicação, como ele também brinca. Um direito humano e fundamental em qualquer idade. A prova disso é a educação de jovens e adultos, o EJA. Só nesta turma tem alunos desde os 15 até mais de 80 anos, além de pessoas especiais. A professora Viviane Moré diz que, na área do ensino, o EJA é a realidade que mais a realiza. As expectativas da turma são tão grandes que a professora se sente a pessoa mais importante na vida deles. Um currículo que é próximo, que é real, que é concreto, mas que, ao mesmo tempo, é sensível, ele acolhe, ele permite sonhar. É assim que a gente trabalha. Eu amo ela, a professora é a melhor do Rio Grande do Sul do Brasil, eu amo ela, ela é a mãe para nós. A gente tem que continuar sempre estudando para cada vez aprender mais, porque o que a gente sabia antigamente não era como agora, agora vai se avançando, a gente tem que ir aprendendo, aprendendo, porque é para a gente saber falar e conversar com as pessoas. Transformar uma criança num cidadão que consegue ver o mundo de outra forma, de maneira crítica e preparado para a vida, é um papel que exige dedicação, disciplina, mas também uma dose generosa de afeto. Há 27 anos, a professora Saraí é educadora de primeiro ciclo. Mas o que significa isso para uma professora? Muitas vezes eu sou convidada para ser professora homenageada das turmas que terminam o ensino fundamental, porque foram meus alunos pequenininhos, é muito bom isso, muito gratificante. E tu lembra deles bem pequenininhos ali na alfabetização e daqui a pouco já estão se formando. E a recompensa realmente não tem preço. Eu vou dizer que eu amo muito ela no fundo do meu coração e quando eu crescer eu sempre vou estar do lado dela. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no Jornal da TVE, no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho